Aqueles e aquelas que sofreram violências pelo seu modo de amar. Esta sociedade, esta sociedade opressora, esta sociedade injusta, esta sociedade, ela tem que ser superada. Nós queremos uma sociedade onde caem em contornos, todas as formas de amar. Nós queremos que todas as formas de amar sejam respeitadas. É por isso que a parada da diversidade sexual, ela é um dos mais importantes atos políticos democráticos do Brasil. E o Brasil, o Brasil do golpe, o Brasil do fora dele, o Brasil que quer direta já, o Brasil que não quer a reforma da previdência, que não quer a reforma trabalhista, que não quer este bando, este governo, de um bando de políticos que são, na verdade, representantes do que há de mais conservador e reacionário. Este Brasil, nós, nós queremos que a parada da diversidade sexual chegue a todos os cantos do Brasil e diga que nós não toleramos a injustiça, a opressão e a exploração. Ninguém pode ser violentado por sua forma de andar. E é muito importante lembrar que o ato político da parada da diversidade é um ato que se soma a diversas outras lutas. Nós só seremos vitoriosos se nós soubermos juntar as nossas lutas. Portanto, a luta dos indígenas que estão lá massacrados pelo agronegócio é também uma luta nossa. A luta dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores sem terra pela reforma galha é uma luta nossa. A luta contra o agronegócio, a luta contra a exploração da cidade, a luta contra o racismo, A luta contra o machismo, o patriarcalismo, a luta contra o agronegócio, nós só seremos vitoriosos quando nós unificarmos todas as nossas lutas por cantar, por erica, pelo sem terra, pelo trabalhador e pela trabalhadora. O campo da cidade é por isso que esse minuto de silêncio, mais que um minuto de silêncio, Ele, na verdade, nos abre e nos convoca, nos inspira e nos convida, nos chama para toda uma vida de lutas. Porque a nossa vida, como bem diz nosso companheiro Ailton, a nossa vida tem todas as cores e ela é muito mais fina e muito mais bonita quando nós dedicamos as nossas vidas a superar esse sistema capitalista de opressão e de exploração. Viva o amor, viva a liberdade, nós não queremos um mundo de opressões e oprimidos, nós queremos um mundo em que todos sejam livres, em que caiam todos. Temos agora uma batalha muito grande lá na Ciclânia que é para aprovar o PNL do Nome Social e nós queremos dedicar, se aprovar a essa lei, a lei do Nome Social que vai a voto terça-feira na comissão, nós queremos dedicar essa lei ao nome de cantada. Quantas pessoas não puderam tiver, não puderam ter o direito do seu nome, gostariam de ser tratadas. Portanto, se a gente conseguir essa vitória, terça-feira, mais adiante, lá na Ciclânia, que pode ser uma pequena vitória, mas é significativa e ela é simbólica, nós queremos, ou menos, já andar com a aprovação dessa lei. Não queremos nenhuma forma de opressão, nenhuma forma de exploração. Viva o amor, viva a liberdade, viva o parágrafo da diversidade, se tiver falta hoje!